salve salve família aqui é Diego Souza família vim aqui hoje aqui mostrar para vocês aqui sobre um pouco da orla aqui é próximo natal aí né que é sábado agora então eu vou mostrar um pouquinho aqui que vai ser talvez a última gravação que eu vou gravar esse ano então eu quero mostrar para vocês aí como é que tá aqui a orla beira rio aí tá muito bonito aqui ó galera espero que vocês gostem aí desse vídeo aí deixa nos comentários aí que que vocês acha acha desse vídeo esse conteúdo isso ali é a casinha ali ó que fizeram toda de enfeite aí ali a nossa ave de natal ali ó daqui da orla saga é isso aí família tem pouca gente aqui porque hoje ainda é quarto então tem muita pouca gente mas eu creio que a virada do ano esse ano vai ser aqui na orla porque sempre toda virada do ano era lá na praça lá em cima depois eu vou fazer um conteúdo lá mostrando a praça que sempre todo ano é é a virada virada lá virada do ano mas eu creio que esse ano a virada do ano vai ser aqui a beira rio aqui ó a já é o rio lá do outro lado lá é chambeuá que é tocantins não dá para ver muito bem e a ponte né que já tá um já quase finalizando eu creio que eu acho que daqui para o final do ano que vem esse ano agora 2022 eles entrega essa ponte e é isso aí família vou mostrar aqui de pertinho para vocês aí beleza a casinha tanto que tá bonito parar aqui ó aí tá tudo bonito é tudo enfeitado o natal aí para virada do ano vou mostrar aqui para vocês também o é mostrar aqui para vocês a piscina e acho que eu fiz um vídeo aqui a piscina tava seco agora tá cheio ó o tanto ficou bonito aqui ó galera ficou incrível aqui essas pedra bem pintada aqui feito de fogo preto e eu vou mostrar aqui mais de perto e eu quero que vocês gostem desse ponto último que eu fiz isso joinha aí tá muito importante aí é que vocês comentem também nesse vídeo eu vou estar sempre mostrando novidade aqui na cidade a nossa cidade aqui são geral do araguaia fala que é a hora então eu espero que vocês gostem para mim vocês puderem compartilhar também tá compartilhando esse vídeo eu vou agradecer muito de coração e beleza família é isso aí ó ó a gente quer a mãe e aí família com finalizar aqui vou mostrar mais um pouco ali ó lá e até lá em cima lá tudo o efeito a água é muito bonito de bola aí eu vou finalizar aqui a tinta que ficou de madeira a lixeira tem um aqui tem outro em vários lixeiros espalhados então era isso aí família vim aqui agora vou voltar pra casa e espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostar eu espero que talvez eu vou fazer um conteúdo que se eu for passar a virada do ano aqui eu vou filmar aqui fazer um conteúdo é mostrando pra vocês no dia da virada aqui a quantidade de gente vai ter hoje não tem que hoje é 4 mas eu creio que a partir de sexta feira vai ter muita gente aqui só que eu não voltar aqui o natal não vou passar aqui o natal vou passar lá na minha cidade lá minha cidade na minha cidade natal né onde eu nasci e vou ter que passar com a minha avó que ela não tá muito bem saúde então vou ter que ir pra lá passar com minha avó e com a minha mãe lá e é isso aí família ó muito com muito incrível muito maravilhoso aqui esse detalhe aqui na beira rio aqui do rio araguaia e a nossa essa cidade é essa cidade é bonita família e a beira rio aqui é um ponto turístico nessa nessa orla que vem muita gente aqui fora também é isso aí família espero que vocês gostem mesmo do conteúdo aí agradeço vocês compartilhar aí esse vídeo e não se esqueça de deixar aquele joinha lá para nós é muito importante o youtube agradece até o próximo vídeo também eu espero que eu acho que ainda vou fazer um conteúdo agora aqui na beira aqui na orla aqui na virada do ano a virada do ano eu vou estar aqui fui galera até o próximo e e vocês deixem no comentário aí se vocês querem que eu grave que a virada do ano beleza família é isso aí